Já pensou em ganhar mais de 25.000 C por apenas 4 centavos? Primeiro comentário fixado. Salve, salve, rapaziada. O YouTube do Kia Mods trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova SLR que chegou ontem, tá? Se vocês forem pegos de surpresa e não sabiam que ia chegar, a gente postou lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Quem estava lá, estava sabendo que ia chegar ontem. Então, rapaziada, muita gente perguntando se está fácil, se está difícil. Se tem como pegar garantido, tá? Então, vamos explicar tudo para vocês. Primeiramente, quem quiser colocar o C, chama no Insta ou entra no grupo da inscrição. O C encontra confiança e garantia. A gente é parceiro oficial do site que faz recarga de o C, então pode ficar tranquilo e a gente também é parceiro oficial do Pubg Mobile, beleza? Então, vamos começar aqui. Lembrando que essa OpenCase não é na minha conta, tá, rapaziada? Mas é só para você ter mais ou menos uma base aqui, como é que funciona. Essa caixa aqui é o seguinte. Ela é aquela caixa que quando você pega o item, ele é eliminado da caixa. Então, não tem como você pegar um item repetido aqui, tá? Você só vai pegar um item de cada vez, beleza? Para quem tem esses cupons aqui, fica bem da hora, porque você consegue rodar ali mais baratos. Mas para quem não tem cupom, a gente vai falar o preço exato aqui, de quantos você vai gastar ali no máximo de rodadas possível, tá? Tem como você dar ali, eu acho que umas 11 rodadas, se eu não estou enganado. Então, tem como você pegar essa SLR garantida. Luquinha, vale a pena? Mano, para quem tem uma conta ali, que tem quase todas as armas, é bem interessante você pegar um SLR, tá? Para ficar ali quase todas as armas com skin upáveis. Ah, Luquinha, eu tenho uma conta bem fraca ali, não tenho várias skins. Então, foca em skins principais, M4, UMP, essas coisas assim, que é mais interessante para a sua conta, tá? Isso aqui, querendo ou não, agrega ali valor na sua conta. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? SLR veio aqui, ó, sem ser no último giro, tá? Eu acho que é um das primeiras open cases que eu vi que SLR veio ali sem ser no último giro. Então, isso é bem interessante, tá? Pode ver aqui todos os valores de cada rodada. Só vocês apertarem na interrogação ali, que mostra o valor de cada rodada ali, tá? Então, aí está faltando o quê? Uma, duas, três rodadas aqui. Ele complica... não, quatro rodadas, né? Falta quatro rodadas aqui. E a SLR veio ali sem ser na última rodada, beleza? Então, é bem interessante isso aqui, tá, rapaziada? A galera que quer saber ali quanto é para pegar garantido, se a sua SLR só vier na última rodada, mano, você vai gastar mais ou menos 4.320, o C, tá? Então, o máximo de azar possível que você vai ter, você vai gastar 4.321, C. Vale a pena, Luquinha? Vale. Vale, dependendo da conta que você tem, dependendo do valor dela, uma SLR é a primeira SLR upável do PUBG Mobile, tá? Então, eu acho que vale a pena você pegar, beleza? Então, quem quiser colocar o C, a gente tem um pacote aqui de 5 mil, dá para você pegar ainda só para alguma coisa, bem interessante. Entra no grupo ou chama no Insta. Se você quiser concorrer a mais de 25 mil C, por apenas 4 centavos, primeiro comentário é fixado. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui. Tchau. Tchau.